Olá, muito bom dia para todos vocês. Hoje eu quero apresentar duas lindezas aqui do meu cultivo. Essa aqui é a Shib Maruko. Ela também é conhecida como L29. Olha como que ela é linda. Ela é buque, tá vendo? Aqui ela tá mais, tá dando mais botãozinhos. Aqui tá cheio de flores. Tem uma chuvinha essa noite e ela tá toda molhadinha, fica toda linda, né? Então, Shib Maruko, buque, também conhecida como L29. Um espetáculo de flor, né, gente? Muito bonita. Também vou mostrar para vocês uma outra linda que eu tenho aqui, famosa NR12. Olha como ela carrega de flores. Olha o tanto de botão que ela tem. Tem mais botãozinhos aqui. Tem um outro cacho de flores aqui. Ela dá flor o ano todo, gente. Aqui embaixo aqui ela tá com caldes bem grande, né? Tem que cortar essas raízes aqui. Cheio desse estrevinho. Esse estrevinho vocês têm que tirar, porque ele vai, entrelaça com as raízes da planta e vai sugando também os nutrientes, né? Esse aqui é um vaso bem grande. Esse enxerto aqui, ele tá feito em, deixa eu ver... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete galhos. Pensa, eles todos floridos. Que coisa mais linda que vai ficar. Esse enxerto eu fiz ele no ano passado. Aqui também tem, ó. Muito bonito, né? Eu adoro. Ela não tem perfume. Já a Shib Maruco, ela tem um leve perfume, viu? A Shibi. Shibi, né? Linda, linda de viver. Vocês têm uma Shib Maruco aí na casa de vocês e uma NR12? Tem? Conta aqui pra mim no comentário. Eu vou adorar saber. Se você tem essas IDs aqui, muito famosa, né? Todo colecionador precisa ter uma lindeza dessa. Então, gente, o vídeo do canal hoje foi bem curtir, né? É só pra apresentar pra vocês essas duas IDs. NR12. NR12, ela é brasileira, tá? Produtor aqui do Brasil. Lá do Centro-Oeste, parece, se eu não me engano. E aqui, já... Ela não é brasileira. A Shib Maruco. Ela é estrangeira, se eu não me engano. Foi a Rose Shen que fez. Acho que... É também conhecida como RC11. Não tenho certeza. Depois eu vou confirmar e falo aqui pra vocês. Só sei que ela não é brasileira. Essa é a ideia aqui. Então, todos tenham um ótimo dia, tá? Curta, compartilhe. Manda pra quem gosta de rosas do deserto. Um grande abraço. Um grande beijo. E fiquem todos com Deus. Manda pra quem gosta de rosas do deserto. 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 Obrigado.